Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série. Eu sou o Luke, um grande fã de Sons of Anark, como vocês já sabem muito bem disso, e essa série parece que não, mas já nos deixou há 7 anos. Ela terminou lá em 2014 e os fãs ficaram meio órfãos, por mais que a gente tenha Mayans para assistir, mas não é a mesma coisa, a gente sente falta daqueles personagens dos Sons. E para suprir um pouquinho dessa necessidade, dessa saudade, eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje os principais trabalhos dos principais atores do elenco de Sons of Anark. Então se você é fã dessa série, já se inscreve, já deixa seu like, para eu saber que vocês estão gostando e poder trazer mais vídeos dessa série. E já que você já se inscreveu, eu já vou começar aqui a lista pelo Ron Perlman, que é o Clay Morrow, para muitos o melhor presidente que Sons já teve. O Ron participou de muitos filmes de 2014 para cá, entre eles Animais Fantásticos e Onde Habitam, The Escape of Prisoner 614, protagonizou também Asher, também teve o filme Clover de 2020, e mais recentemente esteve em dois filmes de 2021 que ainda estão em pós-produção. Na TV ele também participou de muita coisa, como a série The Blacklist, onde ele fez o Luther Braxton por dois episódios, também participou da série Startup, e o seu trabalho mais recente foi na série Reno 911. E já que a gente estava falando do Clay, vamos falar agora da Gema, na verdade que era interpretada pela Katie Sagal. Ela não esteve em muitos filmes depois de Sons, só participou na verdade de Pitch Perfect 2 e Bleed for This. Ao contrário das séries de televisão que ela esteve bem ativa desde 2014, participando de muitas coisas, como por exemplo, lá em The Baby and Theory, sendo a mãe da Penny, e em Brooklyn Nine, sendo a mãe do Jake Peralta. Será que eles eram irmãos? Ela também participou de Miles MC, que é o spin-off de Souls of Anark, participou da série This Is Us, também participou lá em Shameless, teve em vários episódios de The Corners, e mais recentemente protagonizou a série Rebel. Continuando a lista, agora a gente vai pro Kurt Sutter, que é o marido da Katie Sagal na vida real. Ele é o nosso querido Otto de Sons of Anark, que também, pra quem não sabe, é o criador de Sons of Anark. Só que ele é muito mais escritor e produtor do que ator, por isso que ele tem pouquíssima coisa na carreira de atuação. Desde Sons of Anark, ele só participou da série The Bastard Executioner, e mais recentemente, do filme Chaos Walking. Continuando aqui na lista também, a gente tem o Tommy Flanagan, nosso eterno Tibis, que é respeitado, e dificilmente alguém que assistiu Sons não gosta dele. Ele participou de vários filmes, como Papillon, junto com o Charlie Hunnan. Ele também participou de Guardiões da Galáxia, volume 2, e o seu filme mais recente foi lá em The Wave, que foi um filme de 2019. Na televisão, ele também continuou trabalhando muito, e passou por diversas séries, como Gotham, passou também lá por Revenge, esteve também no spin-off, Mayans MC. Participou do elenco principal de W.U. Assassins, e sua participação mais recente em séries foi em Westworld, lá na terceira temporada. E em seguida, temos o Till Rossi, que era o nosso querido Juice, que errou muito, mas não tem como, eu não consigo odiar ele dentro da série. E falando em série, a única que ele participou depois de Sons of Anark foi Luke Cage, uma série original da Netflix. Diferente dos filmes, que ele participou de muita coisa desde 2014, tendo passado por filmes como Bad Hurt, que ele também produziu. Ele também esteve no filme Low Riders, que chegou até a ser nomeado como o melhor ator. Também fez Ghosts of War, e mais recentemente ele esteve no filme Army of the Dead, do Zack Snyder. Tá gostando do vídeo? Então não esquece de deixar seu like aqui embaixo, tá? Só quero fazer uma pequena pausa rapidinho, aproveitar que eu cheguei mais ou menos aqui na metade, pra lembrar vocês dos trabalhos da Maria Pontilhada, que é a Bia, a minha esposa. Ela atende lá no Instagram, arroba Maria Pontilhada, bordando camisetas e blusas como essa de Friends que eu tenho. Essa blusa aqui também de Sons of Anark, que ela fez pra mim há muito tempo atrás, que eu amo, inclusive é a minha blusa de frio preferida. Eu não estou usando ela nesse momento, porque está muito calor aqui onde eu estou gravando, mas a blusa de Suncrow que eu tenho. E você pode pedir uma igualzinha a essa, que já saiu bastante também, se você tiver outras referências de outras séries, filmes, imagens na internet, músicas, enfim. Do jeito que você quiser, desde que seja possível, ela faz, é só mandar mensagem lá na DM do Instagram mesmo, arroba Maria Pontilhada. O link está aqui na descrição, então é só você descer, já clica lá no perfil, começa a seguir agora, e depois você vai lá, faz o seu pedido e fala que você veio aqui pelo canal. Ela entrega pra todo o Brasil, e vale lembrar aqui que os fretes agora estão mais baratos, então essa é a sua oportunidade de fazer o seu pedido. Não perde tempo, vai lá, link na descrição, segue e fala que você veio por aqui. Porque agora eu vou voltar aqui pra lista do elenco, falando do Ken Coates, que é o nosso estranhíssimo, mas muito adorado, Tig. Ele participou de muitos filmes desde o final da Audições of Anark, mas nada que eu particularmente conheça muito. Ele esteve em filmes como The Land, também participou de um filme chamado Strange Weather, um pouco depois ele esteve em Coates Brook, e mais recentemente no filme Sea For Me. Na TV ele participou de bastante coisa também, como a série Godless, passou lá por Kevin Kenwaite, esteve no elenco principal de Ghost Wars, participou também de Bad Blood, onde recebeu o prêmio por sua atuação, e mais recentemente entrou pro elenco principal de Van Helsing na quinta temporada. Depois do Tig, a gente vai lá pra Tara, que era interpretada pela Maggie Seath. Desde o Sons of Anark, ela só esteve em uma série que foi a Billions, onde ela faz parte do elenco principal. Já em filmes, ela também fez bastante coisa, como protagonizar o filme A Woman Apart, além de estar no elenco de The Sweet Life, também participou de 1% More Humid, e mais recentemente esteve no The Short Story of the Long Road, além de vários outros filmes durante esse tempo. Depois da Maggie, a gente vai lá pro Mark Boone Jr., que era conhecido pelo nosso querido Bob lá de Sons. Ele esteve em muitos filmes depois de Sons, como The Birth of a Nation, American Satan, o seu filme mais recente foi The Gateway, mas durante 7 anos passados ele participou de muitos outros também. Em séries de televisão, ele também esteve muito ativo, passando por séries como The Last Man on Earth, também deu uma passadinha lá em Patriot, fez participação em Elementary e também em The Mandalorian, e mais recentemente ele entrou por elenco de Paradise City, que é uma série spin-off do filme American Satan, que essa série ainda está no ar, inclusive acabou de ser renovada. Terminando aqui nossa lista, indo pro penúltimo, que é o Ryan Hurst, que é o nosso O.P., saudades do O.P. inclusive. Ele fez pouca coisa de filme de 2014 pra cá, estando apenas no elenco de A Million Little Pieces e dublando A Voz do Lobo, no filme animado Superman, Man of Tomorrow. Diferente da televisão, que ele trabalhou bastante, passando por séries como Bates Motel, também esteve lá em Outsiders, participou de muitos episódios de The Walking Dead, e mais recentemente ele também entrou pro elenco de Paradise City, no elenco principal, e também de The Mysterious Benedict Society, que também acabou de ser renovada. E pra fechar a lista, é claro que não poderia ser diferente, eu trago pra vocês as produções do Charlie Hunnan, que é o nosso querido Jack Steller. Ele não fez mais nenhuma série depois de Sons, até recentemente que ele começou a gravar uma série da Apple TV+, chamada Shantaran. Ela teve as suas gravações atrasadas por causa da pandemia, mas logo logo deve ser lançada. Já em filmes, ele até que fez bastante coisa de 2014 pra cá, tendo como principais destaques aí na carreira o filme Papillon, que ele fez lá com Tommy Flanagan e com Remy Malek, também participou do filme The Gentleman, e protagonizou o filme Rei Arthur, A Lenda da Espada, que eu achei muito legal, mas não é nada surpreendente. E infelizmente ele também esteve no elenco de Operação Fronteira, um filme da Netflix, que é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Mano, o filme ruim são duas horas da minha vida que eu nunca mais vou recuperar. Sério, não assistam. Porque é um filme que começa do nada e termina em lugar nenhum, não tem objetivo, é ruim. É ruim e eu não achei até hoje uma pessoa que tenha gostado desse filme. O que é uma pena porque o elenco é muito bom. Tem o Charlie Hunnan, tem o Ben Affleck, tem, sabe, um elenco top. Mas, é uma bosta. E correndo o risco de se tornar repetitivo nesse vídeo, essas são só algumas das principais produções que esses atores e atrizes participaram desde 2014 pra cá, desde o final da série. Porque eu sei que teve várias outras produções que eles trabalharam durante Sons of Anarchy ainda, como o próprio Charlie Hunnan, que esteve lá em um círculo de fogo, o Pacific Rim, de 2013. Mas eu peguei as produções de 2014 pra cá, e também não tinha como numerar todas, porque era muita coisa. Mas eu tentei pegar as principais, as mais conhecidas por mim, e algumas que eu pesquisei pela internet pra ver se eram realmente conhecidas. Agora eu quero saber de você que assistiu até o final desse vídeo, quais dessas produções você já viu, qual dessas você recomenda, tanto de filme quanto de série. Teve alguma outra participação desse elenco que eu não citei aqui nesse vídeo? Deixa nos comentários que eu quero saber. Não esquece de antes sair do vídeo e clicar aqui, pra se inscrever. Se você é fã do Sons of Anarchy, você tem que estar inscrito nesse canal, só clicar aqui, e ver outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado também. Aqui tem um vídeo de curiosidade do Sons of Anarchy, caso você nunca tenha visto, e aqui em cima tem um vídeo sobre aquela moradora de rua que aparece durante vários episódios, em todas as temporadas e sons, que ninguém sabe exatamente a identidade dela. Eu revelei nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!